Olá Veja que a Juliana vai usar as moedinhas dela de novo Né, Juliana? Sim Só que a mamãe vai Só que eu vou completar o O Com algumas cédulas Porque o dinheirinho dela deu R$7,50 Ah, ela tá com Uma nova modeira Ó Cadê mostra a modeira? Aí tem R$7,50 Eu acho que eu tenho mais 12 Vai dar quase R$20 R$19,50 Vamos ver se vai dar pra tudo que ela quer Ah É Ela tá de leãozinho Uma onça, uma girafa Um leão Ela vai pegar a cesta Ela já tá com as moedas Cadê o que você gosta? Hoje não tem Hoje não tem Cadê? Ai, hoje não Hoje não tem o ferro Eu já vou levar o vermelho Vai lá Ai Amiguinha Vai levar o sorvete Você quer de flocos ou de brigadeiro? Escolhe logo O que é esse? Esse aqui? É um tigre? Vamos lá Deixa eu ver Isso é um tigre? É? Aí Fez a conta dela Agora vamos no tour Até chegar em casa Demora um pouco, né? Acho que a gente chega em casa Às duas e meia da tarde Mais ou menos Tchau Tchau